Olá a todos, vamos então começar mais um episódio do podcast do canal Doutor Ajuda, o Doutor Ajuda Cast. Antes de apresentar o nosso convidado aqui e falar do tema, eu preciso falar um pouquinho da proposta do nosso podcast, que é o que? Explicar, esclarecer as principais dúvidas das pessoas sobre os principais problemas de saúde da atualidade. E esse tema de hoje é um tema que tem tudo a ver com isso, que é o que? Doenças respiratórias relacionadas ao clima seco e às queimadas. Então a gente está num clima muito seco, queimada, no Brasil todo aí, e por conta disso tem um monte de problema respiratório, que é o que a gente vai falar disso. E para falar sobre isso, temos aqui o pneumologista, doutor Alexandre Amaral. Tudo bom, Alexandre? Tudo bem, Atenha? Obrigado. Muito bom você estar aqui de novo, você já é um cara, já faz parte do time aqui, participou várias vezes. Sempre feliz com o convite. É uma honra tê-lo aqui, muito bom. Ao meu lado... Doutor Rodrigo Calil, médico ortopedista, doutor Ajuda. Alexandre, seja bem-vindo. Obrigado. E eu sou o Fábio Ortega, médico urologista, um dos fundadores aqui também do canal, e vamos começar. Tudo bem? Antes de começar, eu só vou falar aqui um número aqui, que é o seguinte, parece que a gente está numa seca histórica. Então aqui, segundo o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, Semadem, essa seca, entre 2023 e 2024, é a mais intensa da história recente do Brasil. Aí vem a dúvida, minha pergunta, qual que é a relação, quais são as principais doenças respiratórias relacionadas ao clima seco? Bom, obrigado aí pelo convite para falar, Ortega. Muito bom. A gente tem várias doenças respiratórias que são agravadas, principalmente as doenças obstrutivas, que a gente chama, né? Que é asma, bronquite, DPOC, enfisema, doença causada atipicamente pelo cigarro. São as condições que mais se agravam, geralmente, nesse clima seco, queimada, frio. A gente tem também aumento de risco de doenças infecciosas, então infecções, tanto infecções virais quanto pneumonia. E a gente também tem um impacto em doença cardiovascular, né? Eu sei que não é muito minha área, porque eu sou pneumologista, mas o clima seco aumenta a incidência de mortalidade cardiovascular. Isso está bem comprovado, assim, tem uma associação muito forte entre as duas coisas. Então, esse clima é ruim, principalmente para quem tem esse tipo de doenças. Doenças obstrutivas, doenças infecciosas, doença cardiovascular. Exato. Tem rinite também, às vezes, aéreas superiores, né? Você é um sofredor de... Eu sou um sofredor de rinite. De rinocinozite crônica, então isso também afeta com o clima seco. E eu, a minha, vou confessar aqui só para... Eu espirro todos os dias. Pelo menos umas 10 vezes por dia, mas nesse clima seco aqui, eu estou espirrando muito mais. Sim, o sintoma está piorando. É, piora mesmo. Então, quem tem doença respiratória crônica, lógico que outras doenças respiratórias crônicas, possivelmente também se agravam, mas a gente tem mais relação com essas doenças ditas obstrutivas, assim, tipo asma, DPOC. Vamos entrar também nas queimadas. É, então, além do clima seco, né, em virtude da seca, também teve um aumento importante nos dados sobre queimadas, né? Então, de 2022 para 2023, no mês de agosto, registrou um aumento de 16,5% no número de foco de queimada. Já de 2023 para 2024, esse número já aumentou 144%, mais do que o dobrou, né? Então, como o clima seco e a fumaça das queimadas afetam o sistema respiratório, especialmente em grupos mais vulneráveis, como crianças, idosos e pessoas com doenças pré-existentes? É, tem alguns mecanismos principais, né? O clima seco por si só, ele atrapalha a função do que a gente chama de clearance muxiliar. Então, basicamente, é o quê? O nosso sistema respiratório, ele é completamente aberto ao ar ambiente, né? A gente tem uma interface muito grande com o ar. E aí, o nosso mecanismo de defesa principal envolve o muco, o catarro, que quando a gente fica doente, a gente produz um monte, aumenta a produção e acaba tossindo. Esse muco, na verdade, ele está lá protegendo, lubrificando as vias aéreas, e quando a gente resseca muito, esse muco perde parte das suas funções. Isso é um dos mecanismos de aumentar, por exemplo, incidência de pneumonia ou infecções respiratórias, né? A outra, o outro efeito, né, da seca e da queimada é que a seca, ela aumenta a exposição, a poluição, a material particulado do chão, que venta, fica aerossolizado, né? Fica o particulado no ar e a própria queimada libera um monte de produtos da combustão. E o mais nocivo, que a gente conhece o efeito, é o PM2,5, que é o material particulado, que a gente chama, que é 2,5 ao tamanho, diz respeito ao tamanho da partícula, é menor que 2,5 micrômetros, quer dizer, é muito pequeno. É um pozinho. É um pozinho, invisível, a gente não enxerga, muito pequenininho. E isso chega muito longe da nossa via respiratória. Então, as partículas grandes, elas vão parando nas regiões mais proximais, no comecinho, né, na via aérea superior, na traqueia. Essa partícula pequena, ela vai mais fundo, ela entra mais, até atingir os alvéolos, a nossa região onde a gente, de fato, faz as trocas gasosas. E isso pode, inclusive, ser absorvido pelo sangue. Então, a gente sabe que isso está associado, por exemplo, ao aumento de estresse, efeitos sistêmicos, né? Não apenas locais no pulmão. Essa é a explicação, por exemplo, para aumentar o risco cardiovascular, né? De doenças cardíacas que, teoricamente, não estão relacionadas direto à exposição do ar. Essa é a relação? É por isso que aumenta? É por isso que aumenta efeitos cardiovasculares, lá. Então, por isso que a seca aumenta a doença cardiovascular? Essa é a principal explicação? É, o clima seco e as queimadas aumentam o risco de mortalidade cardiovascular, além de exacerbar as doenças respiratórias. E você falou, mas é importante salientar que tem esses grupos de risco, né? Que a gente precisa prestar atenção. Então, os efeitos podem ser sentidos por qualquer um. Então, você pode ser saudável e ter efeitos respiratórios. Mas precisa ter especial atenção com as crianças, com os idosos e quem já tem doença prévia. Doença respiratória, doença cardíaca. Por que crianças e idosos? Só para explicar para as pessoas, acho que é importante. Eles são mais suscetíveis, né? Então, as crianças, os idosos, eles não têm a imunidade perfeita, eles são mais suscetíveis, eles têm menos reserva funcionável. Então, a criança não tem o sistema imunológico completo, não se expôs a tudo. O idoso, ele perde parte da resposta imune ou ele tem uma reserva orgânica, né? Uma reserva do corpo para agressões que é pior do que o indivíduo que é completamente saudável. E aí, ele fica mais suscetível aos efeitos dessas agressões, né? É, vamos ver a imagem aqui, ó. Acho que a imagem vai ilustrar até onde chegam essas partículas, né? Se quiser ir narrando ou... Perfeito. É, então, a gente quando inala, né? Ele passa pela via aérea superior, então está entrando ali pelo nariz, está descendo, passando ali pela garganta e atingindo a traqueia. Que é a nossa via aérea grande que já chegou no pulmão. Isso bifurca, vai para os brônquios e depois para os bronquíolos, que são as vias aéreas pequenas, até chegar nos alvéolos. Os alvéolos são esses saquinhos que ficam com o ar, onde essas partículas chegam no final e é onde a gente faz as trocas gasosas. E é lá que atinge a corrente sanguínea, né? Então, por isso que essa partícula menor é pior, né? Então, são dois efeitos, né? Um efeito que o clima seco prejudica a produção de muco, que é um mecanismo de defesa. E o segundo que o clima seco, no clima seco, tem mais partículas dispersas no ar. E dentre essas partículas, tem essas partículas muito pequenininhas, que são o pozinho aí que a gente usou a expressão, que chegam até, como por serem muito pequenas, chegam até as profundezas lá do pulmão. Vão passando a tubulação cada vez menor, até chegar no alvéolo caindo na circulação. Exato. Por esses dois efeitos é que o clima seco traz problemas para a saúde. São os principais, né? A gente tem outras coisas, então, por exemplo, ficar em local fechado, por exemplo, né? Que é mais comum quando a gente tem mais exposição à poluição, clima seco, queimado, as pessoas aglomeram. Isso costuma coincidir com os meses de mais frio. O clima frio também predispõe a aumento de risco cardiovascular, doença respiratória. Mas esses são os dois principais. E quais são os possíveis impactos a longo prazo da exposição a essa poluição, a esses pozinhos, ao clima seco? Porque no curto prazo está isso que a gente falou, né? Mas a exposição a longo prazo também tem efeito? É, tem alguns efeitos, né? Então, aumenta o risco de exacerbações, que a gente chama. Então, quem tem asma, DPOC, doença respiratória crônica, pode ter eventos de piora aguda, né? O pessoal popularmente chama de crise, né? A crise de asma, a crise de DPOC. Então, essa exposição aumenta a chance desse paciente exacerbar ao longo do tempo. Então, a gente considera que até uma exacerbação por ano, leve, pode até ser possível, mas temos como objetivo sempre minimizar isso, porque essas exacerbações podem ser graves, elas podem ter um impacto grande na saúde desses indivíduos. Então, isso é super importante. A gente sabe que a exposição às queimadas, ela pode até reduzir a sensibilidade ao tratamento com corticoide em indivíduos asmáticos. Então, o paciente com asma, tipicamente, usa o corticoide inalatório, que é uma medicação para desinflamar o pulmão. Então, aquilo entra por via inalatória e tenta combater aquela inflamação do corpo, que é quem é responsável pelos sintomas, pela doença dele. A gente sabe que essa exposição diminui a sensibilidade ao remédio. Então, é como se o efeito do remédio fosse pior, porque ele se expôs a isso, né? E a exposição prolongada, crônica, pode até gerar doenças respiratórias, né? Então, ou uma exposição aguda, muito intensa, mas aí precisa ser uma pessoa que se expôs, por exemplo, a uma queimada, um bombeiro que atendeu uma intercorrência e que aí se expôs a uma fumaça de maneira muito intensa, ele pode até desenvolver, por exemplo, um quadro de asma de novo, né? Que surgiu naquele momento. Mas a pessoa que fica exposta a isso de maneira recorrente, ela tem mais risco de ter, de não só agravar as doenças respiratórias crônicas, como desenvolver doença respiratória. A gente imagina que a poluição seja responsável por uma parcela dos casos de câncer de pulmão, que a gente tem, então uma exposição recorrente, contínua, aumentaria o risco dessa pessoa desenvolver câncer. E de risco cardiovascular. Então, a gente sabe que indivíduos que estão nessas, nesses locais que têm maior exposição, têm maior risco de doença cardiovascular. E até outras doenças mais raras, né? Por exemplo, fibrose pulmonar idiopática, uma doença interseal pulmonar, a gente já falou disso aqui, né? Tem vídeo disso no canal, hein? Então, tem estudo mostrando que a exposição a ambientes poluídos aumenta a incidência de fibrose pulmonar idiopática. Então, tem vários riscos a longo prazo. E essa piora da sensibilidade ao tratamento da asma, por exemplo, ela é grande o bastante para você falar, olha, temos que mudar o tratamento? Chega nesse nível? É, é uma das causas, né? Quando a gente vai, pensa na jornada de tratamento do paciente com doença respiratória, com asma particularmente, né? Um dos passos é você sempre tentar se assegurar de que está tudo controlado ali ao redor dele, né? Então, a gente sempre pensa no diagnóstico, no tratamento, se está usando remédio, então, aderência é uma coisa importante, comorbidades, né? Outras doenças que podem estar agravando, doença do refluxo, outras coisas. E as exposições ambientais são uma delas, que podem dificultar o controle mesmo, né? Então, a gente sempre leva isso em consideração. A exposição a um clima desses pode ser responsável sozinho por essa perda de controle da doença. Perfeito. E agora uma pergunta curiosidade, afinal, você acha que está aumentando? Tem pessoas internadas por conta disso? Os casos de crise de asma, tem aumentado o pronto-socorro? Não sei se dá para saber isso. Tem aumentado? É, eu não tenho dado o objetivo disso. Subjetivo, subjetivo. Sua impressão? A impressão é que sempre aumenta, né? Nessa época do ano. Então, coincide esse clima frio com o clima mais seco, que é o ar de pior qualidade para quem tem doença respiratória respirar, né? Então, já é mais comum a gente ter um aumento da incidência de vírus respiratórios. Então, a sazonalidade, que a gente chama, né? Tem mais influência, metapneumovírus, parainfluências, vírus sensicial respiratório. E aí, isso aumenta as internações por causa das infecções respiratórias, que podem exacerbar quem tem doença respiratória crônica. E a gente tem visto um grande número de internações mesmo, mas não dá para dizer que é por causa disso, mas possivelmente tem efeito, sim, né? E quais são as principais medidas que as pessoas podem fazer para prevenir, diminuir o risco desse tipo de doença? É, um é se manter hidratado, né? Parece uma recomendação boba, mas beber aguinha, né? Eu acho que é. É, exato. Beber água, né? Então, é uma das medidas simples, mas para você garantir hidratação, hidratação do muco e tudo. Então, beber água. Lógico que isso tem que tomar cuidado, assim, quem tem doença respiratória crônica, doença cardíaca, por exemplo. Por exemplo, ingerir água em excesso também pode fazer mal, né? Isso é um capítulo à parte, você não leve a ferro e fogo, tudo em excesso pode fazer mal, né? Inclusive água. Mas manter-se bem hidratado é fundamental. A outra coisa é dar preferência para o ambiente indoor, né? Fechado. Então, evitar se expor, se por exemplo, nessas queimadas que a gente teve aqui no interior do estado, né? Nossa. Que dava para ver o céu preto, a fumaça contaminando. Então, o ideal é ficar dentro de casa com o ambiente fechado, com janelas fechadas mesmo, para minimizar a exposição a essa fumaça. Literalmente deixar a poeira baixar. Exatamente, exatamente. Literalmente esperar passar, então ficar no ambiente fechado para não se expor a essa fumaça. E principalmente evitar a prática de exercício físico outdoor, né? Que assim, não estou recomendando ninguém parar de fazer atividade física, mas principalmente atividade física moderada, intensa, quem corre e tudo. A hora que você está correndo, você aumenta muito a ventilação. A gente respira de maneira mais profunda e mais rápida. Então, na prática, você está aumentando a exposição a essas substâncias. Então, evitar a prática de atividade física quando você percebe que o ambiente está muito insalubre. Tem algum período do dia que tem mais umidade assim? É, não sei. Boa pergunta. Não sei se tem. Amanhã cedinho, quando tem aquele sereino, às vezes. Que tem mais umidade, né? Deve ter, não conheço. Mas deve ter algum período, algum... Pergunta não estava no cronograma, mas é interessante, né? É interessante. Vamos pesquisar, eu não sei. Vamos pesquisar. Não sei se mudaria, se a diferença é tão grande também, né? Se é tão grande a ponto de recomendar uma prática em algum horário. A gente sempre tem o efeito do calor também. Então, normalmente a gente pede para evitar os horários de calor extremo, né? Então, não praticar atividade física perto do meio-dia, né? Praticar mais no começo da manhã, no final da tarde, né? E aquela história de umidificar? Eu quero perguntar essas histórias, porque isso aí são práticas comuns. Toalha molhada dentro do quarto, umidificador, bacia de água, coisa interior, hein? Sim. Bacia de água no quarto, o que mais que fala? Acho que esses são os mais comuns. Isso tem um impacto muito grande na qualidade do ar? É, isso provavelmente vai aumentar a umidade, né? Então, pode ser que ajude você deixar um umidificador mesmo, talvez fosse o mais apropriado, né? Tem alguns umidificadores prontos mesmo. A gente pede sempre para tomar cuidado com os filtros e com o acúmulo de água, né? Porque esses umidificadores, a pessoa fica com aquele reservatório de água e essa água precisa ser trocada com frequência. Se não, na verdade, ela acumula micro-organismos e o próprio material que fica lá e na hora que ele umidifica, isso fica sendo liberado para o ambiente. Então, isso pode ser uma fonte de problemas. Ou seja, ele está pulverizando micro-organismos. Exato. Então, é sempre tomar cuidado com a higiene desses umidificadores, trocar o filtro. O filtro precisa estar limpo. Isso pode ajudar um ar-condicionado com filtro, por exemplo, pode ajudar a filtrar, né? Aqueles ar-condicionados que são fechados, né? Eles podem ajudar a filtrar o ar. Existem filtros específicos, aquele filtro EPA, que é um filtro de alto desempenho, assim, ele usa em centro cirúrgico, por exemplo. Mas tem alguns que vendem comercialmente para usar em domicílio. Eles podem ajudar. O uso de máscara. Então, idealmente, se tiver acesso àquela N95, que ficou mais famosa durante a pandemia da Covid-19, né? Essa N95 é uma máscara com elástico, né? Só para explicar. A máscara com elástico, bem, bem, aprende bem. Tem um metalzinho aqui, né? É, normalmente, quem usa são os profissionais de saúde. Os profissionais de saúde, a gente usa bastante. A máscara mais cara, é. É, que é uma máscara de mais difícil acesso. A máscara cirúrgica pode ajudar, sim. E lembra que ela precisa ser trocada, principalmente se você tiver uma exposição de uma queimada, assim, que tem uma grande quantidade de material particulado. Você precisa trocar a máscara, senão ela fica suja rápido, né? Então, não adianta usar a máscara um dia inteiro, guardar para o dia seguinte. Isso precisa ser descartável, né? Exatamente. São as principais medidas que a gente pede para evitar de ter problemas. E para quem tem doença respiratória crônica, manter o tratamento adequado, né? Com o médico, manter o uso de medicações. Ter dentro do que a gente chama de plano de tratamento, né? Do que fazer, se piorar sintomas e tudo. E saber que nessa situação pode ser que piore mesmo, né? Pode ser que piore. Pode ser que ocorra a exacerbação, pode ser que ocorra a crise de asma aí. Exatamente. Esse clima vai favorecer que isso aconteça. E aí precisa estar pronto, coordenado, o que a gente chama de plano de ação, né? O que você vai fazer se piorar seus sintomas. Então, tem uma estratégia que a gente chama de resgate. E manter o uso das medicações conforme foi preconizado, né? A gente sabe que uma parcela boa dos doentes com doença respiratória, doença obstrutiva, não usa um remédio conforme foi recomendado, né? E aí, nesse momento, é importante manter a aderência ao tratamento. Ah, isso tem esse ponto de engajamento, né? Então, isso de uma maneira geral, mas nesse momento em específico, é a atenção total. Atenção total, para não exacerbar a doença respiratória, porque isso pode ser pior, né? Então, isso é uma mensagem importante também nesse podcast aqui, né? Principalmente, eu não sei qual que é a... Eu vou falar o número que eu tenho aqui, que é o número... Um em cada três pacientes com doenças crônicas, números gerais, né? Seguem o que o médico fala. Um em cada três. De asma, eu não lembro mais, acho que você falou... Tem dados para asma, é, de 60%, né? De pacientes não seguem o tratamento. Não seguem o tratamento. Então, se você tem alguma doença respiratória, então, se o paciente está assistindo a gente aqui, ou algum familiar que está assistindo a gente aqui, tem alguma doença respiratória, essas doenças, asma, DPOC, que é doença pulmonar obstrutiva crônica, enfisema, fibrosis pulmonar, tem mais alguma? Ou qualquer outra doença mais grave, né? E você está nesse grupo de que não trata adequadamente, você, nesse momento, não é hora de ficar questionando, né? É hora de seguir o tratamento. É, não precisa iniciar nenhuma medicação, assim, por conta, né? Não é essa a ideia. Mas seguir o plano de tratamento que foi proposto pelo médico. E garantir que está usando a medicação para evitar, porque boa parte dessas medicações tem efeito prevenindo a exacerbação, né? Então, a medicação que a gente usa para asma, para DPOC, para as doenças obstrutivas que mais agravam nesse clima e que são mais frequentes, elas têm o efeito de prevenir a exacerbação. Então, usando essas medicações corretamente, você está prevenindo o risco de ter uma crise ou diminuindo a gravidade dessa crise. Perfeito. E tem como identificar os sintomas dessas crises respiratórias causadas, agravadas pelo clima seco e pela seca? É, em geral, os sintomas respiratórios, eles costumam ser bem inespecíficos, e o mais frequente é tosse, né? E falta de ar. Então, são os dois sintomas principais de quem tem doença respiratória crônica e de quem vai exacerbar também. A produção de catarro, de muco, também pode ser, principalmente para quem tem efizema, DPOC, né? Que a gente chama. Aumentar a produção do muco, mudar a cor, mudar o aspecto da secreção. Mas, principalmente, tosse, falta de ar, chiado no peito, às vezes. Alguns pacientes podem ter opressão, então, sensação de aperto no peito, como se tivesse uma dor, né? Mas, geralmente, eles descrevem como uma sensação de opressão. Não é uma dor torácica, assim, intensa, localizada, mas costuma ser uma sensação de que está apertando de alguma maneira. E, lógico, se tiver alguma crise, né? De ciência respiratória, né? Então, sinais para crianças, idosos, pessoas que, às vezes, não referem sintomas muito bem, né? Prestar atenção. Aumento da frequência respiratória, uso de musculatura acessória, que a gente diz, né? Batimento de asa de nariz, musculatura de pescoço, musculatura acessória da respiração no tórax. Tudo isso são sinais de alerta para uma crise mais grave, uma necessidade de procurar um atendimento médico imediato, assim. Pessoal, fala de novo essa história aí, que batimento de nariz, né? Que vê a criança batendo aqui, é musculatura... Ou você vê que a pessoa está fazendo força para respirar, né? Fazer força para respirar, é. Qualquer sinal de desconforto respiratório, né? Mesmo que a pessoa não esteja referindo, assim, ah, não aumentou a tosse, tudo. Se perceber que está desconfortável, isso é um sinal de uma crise mais grave, né? Então, até que, bom, a gente está esperando chuva, né? No ponto de vista prático, enquanto não tem chuva, o que nos resta fazer é tomar água, né? Como prevenção, é tomar água para ficar bem hidratado e evitar os momentos de maior pico de partículas no ar aí, que é a história de quando tem uma queimada, evitar, e ficar atento às exacerbações. Tomar o remédio quando tem algum problema e ficar atento às exacerbações, é isso? É, acho que tomar o remédio não só quando tem um problema, né? Tomar o remédio de uso contínuo e seguir o plano, eventualmente... Normalmente a gente faz o que a gente chama de um plano de ação, né? Principalmente para indivíduos que têm asma. O que fazer quando piora os sintomas respiratórios? Então, usa essa medicação como resgate, usa corticóide oral se ficar mais grave, procura o pronto-socorro se isso não passar depois da medicação de resgate. Normalmente a gente tem isso bem estruturado durante o plano de tratamento dele. Muito bom. Então, vamos fazer o seguinte, me fale agora as considerações finais sobre esse assunto aqui. O que as pessoas que estão assistindo a gente têm que lembrar desse nosso podcast? Acho que primeiro o impacto ambiental, assim, desse clima que pode ter sobre a saúde, né? A gente falou basicamente doença respiratória, mas eu citei que não é só doença respiratória que pode ter impacto, né? Doença cardiovascular, tem impacto sobre doença mental, aumento de incidência em doença mental, principalmente para quem precisa mudar, diárias e tudo. Então, esse clima seco e as queimadas podem ter um impacto muito importante sobre a saúde. Acho que essa é uma mensagem importante. A outra é pensar nos grupos de risco. Então, quem é mais suscetível, quem é mais vulnerável, idosos, crianças e quem tem problemas respiratórios crônicos, principalmente doença respiratória como asma, DPOC, enfisema, bronquite, doença cardiovascular, infarto, problema do coração, essas coisas. Acho que a outra mensagem é pensar nos grupos de risco. No que a gente pode fazer para prevenir, né? Então, manter-se hidratado, ficar em dor no momento das queimadas, usar máscara, filtros, tudo o que a gente puder fazer para minimizar o impacto disso, né? Enquanto a gente espera esse momento passar. E, lógico, se for um ambiente completamente insalubre, se afastar dele, né? Eu sei que isso não é uma realidade para muitas famílias, mas para quem for possível, né? Ficar longe. E acho que o outro é em relação ao uso das medicações, né? De manter o uso das medicações, de pensar nesse risco de exacerbação, de piorar e de estar preparado para isso, ter um plano de ação, discutir com o seu médico, o seu tratamento, o que fazer, usar as medicações direitinho, porque é um momento de maior vulnerabilidade em que sua doença pode piorar. Então, você precisa estar atento aos sintomas da piora e precisa estar tratando direito para evitar que isso piore. Perfeito, 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 hein? Acho que vamos encerrar, vou dar uma tintinha aqui, acho que foi ótimo. Obrigado. A chuva. A chuva, eu vou torcer pela chuva. Acho que é isso aí, eu vou encerrar aqui. Então, espero que vocês tenham gostado aqui do nosso podcast. Compartilhe essa informação com outras pessoas que estão vivendo aqui nessa situação de clima seco, que eu acho que isso pode ajudar, pode ajudar muita gente. Então, ajude, o doutor ajuda a ajudar as pessoas. Tá bom? E escreva aqui nos comentários o que você achou. Tchau, tchau, até a próxima. Até a próxima.